O que que é? A dona Ellen pediu pra você ir lá na sala dela. Mandou me chamar? Surpresa comigo, Leona? Pra quem saiu dessa firme escorraçada, até que eu voltei bem. Você não acha? Desejo alguma coisa? Desejo? Desejo que você olhe bem pra mim pra ver se você tem coragem de me chamar de Sub-Ellen. Escuta aqui, Ellen, você não pode... Em primeiro lugar, eu agora posso tudo. Em segundo lugar, pra você, eu não sou você. Eu sou senhora. Em terceiro lugar, pode ficar tranquila, tá filhinha? Eu não te chamei aqui pra fazer perraça não, que eu tô muito além desse tipo de picuinha. Pois bem, o que que a senhora deseja, então? Eu tô aqui conferindo a ficha de cada funcionário no computador. Eu achei a sua muito cheia de lacunas, Leona. Você não terminou a faculdade? Eu não fiz faculdade. Não fez faculdade. Nossa, que perigo. Já imaginou se você for presa? Vai ter que dividir uma cela comum com as outras detentas. Nossa, que horror, Leona. Ah, eu tava vendo aqui também uma coisa. Você não tem nenhum curso de línguas? Eu falo inglês profundemente. Que mentira, Leona. Que mentira. Pelo amor de Deus. Toda vez que vem um cliente gringo aqui, eu vejo você empurrar ele pra outra funcionária. Já te vi fazendo isso mil vezes. Escuta aqui, Ellen. Se você tá querendo me... Dona Ellen. Aliás, pra você, é senhora dona Ellen. Se a senhora dona Ellen tá querendo me demitir, pode fazer isso. Me demite logo. Eu não preciso desse emprego. Ah, precisa sim. Porque o que a sua prima te deixou é pouco. E com esse currículo vagabundo aqui, você não vai encontrar emprego bom em lugar nenhum. Então o que que você... O que que a senhora quer comigo, então? Tá com medo de mim, Leona? Não precisa ficar com medo de mim, não. Por quê? Você acha que eu quero te demitir? Claro que não. Eu quero que você cresça. Quero que você evolua. Nossa, que mão lisinha, Leona. Aposto que nunca teve um calo. Nunca sequer deve ter lavado uma louça, né? É bom, Leona. É bom. É bom começar, viu? Trabalho braçal é muito bom, faz a gente crescer. Se a senhora tá pensando que eu vou trabalhar de faxineira na louça... Se eu tivesse pensando isso, você iria trabalhar de faxineira. Porque meu desejo aqui é uma ordem. Mas eu vou levar em consideração os seus anos de serviços prestados e vou te dar um cargo além daquilo que uma pessoa com esse currículo vagabundo merece. Pra você... O que que é isso? Tá cega, minha filha? É o uniforme da Luxus de vendedora que eu usei a minha vida inteira. Ai, sabe o que eu sempre tive curiosidade em te ver nesse uniforme? Tá aí, Leona. Parabéns. Você agora é uma vendedora a Luxus. Não vou vestir isso. Se não vestir isso, é demissão por justa causa e vai embora sem um tostão no bolso. E agora não tem mais titio rico pra bancar suas contas não. Tá bom, minha filha? Ou põe isso aí ou tá no olho da rua. Você que escolhe. Sub, Leona. Olha, se a senhora quiser tem esses outros modelos aqui, tá vendo? Não, olha, realmente eu não gostei de nada do que você me mostrou. Eu hoje não vou levar nada. Muito obrigada. Leona, deixa que eu te ajudo, brincadeira. Não, sai, Murilo, sai, sai. Ô, garota, olha de arrumando toda essa bagunça, tá? E anda rápido, queridinha, vai. E se mexe, garota, rápido, vai. Olha aqui, vocês não têm direito de falar assim comigo não, que eu já não tô pra brincadeira, hein? Opa, opa, opa. Que pão de voz é esse? Vocês imbecils estão me provocando. Se tem algum imbecil aqui, é você, que acabou de atender uma das nossas melhores clientes e não vendeu nada. Olha lá, hein? Se essa sua incompetência continuar, eu vou acabar acatando aquela sua sugestão. E te boto pra faxineira da loja, tá bom? Tô de olho em você. Subi, Leona. Com licença, filhinha. Eu quero passar.